Eu levanto a segunda pergunta, que, assim, estamos em pleno século XXI, ano de 2021, e a questão de transdisciplinaridade é algo muito recente, começou a ganhar mais força aí na década de 90, então fica a questão que é, por que esse diálogo tão rico, que é esse diálogo transdisciplinar, transreligioso e transcultural, ele ocorreu e ele ocorre de forma tão rara? O que que, então, questões epistemológicas, questões culturais, aí é com vocês, mas, assim, eu estou aqui fomentando, por que que isso ocorreu poucas vezes e a dificuldade de ocorrer também, ainda hoje, em pleno século XXI, é tão difícil de ocorrer? Eu vou trazer alguns elementos a mais daquilo que eu comecei a apresentar, e talvez aí o Cacá possa também trazer outros elementos, porque ele também deu só um esforço bem inicial, né, da cosmovisão do Piborani, que todas essas grandes tradições, elas têm uma riqueza incomensurável, né, uma profundidade, uma beleza, né, uma orgulha ao mesmo tempo, né, dos conceitos, é, e, então, eu vou, pra, isso eu acho que vai ser um dos elementos de resposta, Clinton, a essa segunda questão, é apenas um dos elementos, né, mas a gente já está vendo também como as pontas, elas, elas podem acontecer naturalmente, desde que, é, elas sejam feitas, elas sejam feitas por pessoas não só que conheçam o caminho das tradições de sabedoria, mas aqueles que viveram o caminho, né, é, porque quando o mito grego, ele coloca esses primeiros princípios supremos que aparecem na realidade inefável, né, que são Caos, Gaia, Tartar, Eros, né, e depois os outros princípios, é preciso ter as chaves de leitura desses princípios, e, além de ter as chaves, é preciso ter uma possibilidade de subir até a compreensão direta, mesmo experimental, desses princípios, né, porque Caos, na etimologia, é o vazio insondável, né, é uma boca aberta, então, é o vazio divino insondável que pode ter uma relação com a AIM, né, que o Patrick trouxe, e que também, ele, em princípio, ele está logo abaixo, do Hulu, da realidade que nem, não se pode dar nome algum, né, o Hulu é um apelido, e o bem é um apelido da realidade primeira, que está além até do Caos. Gaia é o feminino divino supremo, né, é, com a ajuda do Próculo, né, primeiro eu fui fazendo uma comparação com as outras grandes cosmovisões, e pela etimologia, pela própria descrição da teomania do Hesílio, então, ela é a limitação primeira no vazio divino supremo, então, ela pode corresponder ao AIM só, da Kabbalah, que o Patrick trouxe também, e ao Re e Rehete, trazendo a tradição egípcia, né, que são dois dos oito pares dos oito primordiais, né. O Tártaro, isso é belíssimo também, porque o Tártaro, depois o Tártaro e Eros, o Tártaro é o desejo do vazio divino supremo, que é a primeira ondulação na realidade suprema, é o desejo de não se manifestar. E a força igual e contrária é o Eros, é o desejo do vazio supremo divino de se manifestar. Aí, o mito grego, o mito que está na teomania do Hesílio, ele fala que caos gera nix e érebo. Nix, ele corresponde à luz escura, né, é o feminino, é a luz escura divina. Então, é o feminino dessa treva divina. Érebo é a treva luminosa divina. Então, é o masculino dessa treva divina que está em Gaia e no caos. Então, além dos pares contrários de Tártaro e Eros, o desejo de não se revelar e o desejo da primeira ondulação na realidade suprema de se revelar, depois há dois aspectos da treva que está nessa realidade suprema. Mas é uma treva luminosa, porque está antes de qualquer treva e qualquer luz, né? Dessas duas dimensões da treva divina, nascem, por isso é maravilhoso, mas é de uma profundidade metafísica extraordinária, né? Nascem Éter e Émera. Étera é a luz divina infinita ativa. Então, um aspecto da luz divina suprema. E Émera é a luz divina infinita passiva. Isso tudo antes ainda do surgimento, da constituição da realidade divina enquanto ser, enquanto fundamento da criação. Aí também diz o mito grego que a igaia, primeiro, nascem esses quatro, nascem do caos, do vazio divino supremo. E da imitação primeira, o feminino primeiro, que está no vazio supremo, também nascem quatro princípios divinos, que são Urano, Uréa, Pontos e Tassala. Urano, que é o masculino divino supremo, que é a potência divina limitante e determinante, que envolve Gaia, é o espírito misterioso supremo, que a envolve, como o Patrick também trouxe, né? Urano, que corresponde a Amon, fazendo pontes também, também com a tradição egípcia, que tem uma relação profunda com a tradição greca, é o sopro primordial oculto. Uréa, no mito da teologia do exílio, elas são os lugares mais sublimes dessa potência ilimitante quando ela é limitada por Urano, onde se manifestam os princípios divinos supremos e onde habitam os grandes heróis e as grandes heroninas. É onde aqueles que realizaram a totalidade do caminho do retorno, a origem, integrando tudo no retorno, é onde eles chegam, né? É em Uréa, que é a ilha dos bem-aventurados, se der, a gente vai voltar a falar disso, né? Se der tempo. E depois os princípios que são pontos e táçala. Pontos é o oceano divino primordial. E táçala é a fecundidade desse oceano divino primordial, isso antes do ser, né? Então, é só depois do aparecimento desses, todos esses princípios, né? Caos, depois Gaia, Tartaro, Eros, depois do Caos, quatro outros princípios divinos, de Gaia, outros quatro princípios divinos, é que vai haver o acoplamento entre a potência ilimitante, o feminino divino supremo, que é Gaia, e a potência ilimitante, que é o masculino divino supremo, que é Urano, né? Aqui é o topo da criação, que na Kabbalah é Keter, o eu sou, que é o ser, da qual a vibração primeira jorra, né? Tupã. Então, aqui é o topo do mundo divino, é o topo do mundo preolímpico, onde vão se manifestar, então, as primeiras essências. Então, essa é a realidade super essencial, né? Então, por isso também é difícil, né? Esse diálogo é difícil, porque para ele ser realmente, né, Patrick e Kaká, rigoroso, não sincrético, é preciso trazer até os fundamentos primeiros do ser, e depois toda essa estrutura. E isso não se faz intelectualmente apenas, também intelectualmente, né? Mas com uma... É preciso ter habitado esses lugares do ser, né? E é a partir, enfim, desse ovo primordial, quando ele se abre, essa inversão do Eros de Urano, que ele se desacopla, então, de Gaia, já concluindo, esse é o perigo de a gente deslanchar, é que, e isso é maravilhoso, que vai constituir esse mundo primeiro original da luz divina manifestada, né? Que emana de Tupã, né? Que emana do verbo, porque é o grito quando o falo de Urano é cortado, né? É maravilhoso, porque é o falo, é o Eros que volta a Gaia, porque Gaia é o feminino divino supremo que antecede o masculino divino supremo, e ele se acopla a ela olhando para cima, então ele impede a manifestação das essências que ele fecunda no feminino divino supremo, então, há um dessas forças que é uma força titânica, que é uma força que divide a unidade, as hierarquias titânicas são as forças que dividem para que possa haver a manifestação da unidade no múltiplo, né? E quando há esse corte, há esse grito de Urano, que é esse Logos, que manifesta as essências, manifesta em Ré, que aí é o feminino divino revelado, que Gaia é o feminino supremo não manifestado, e Réia é o feminino divino manifestado, então, é esse feminino que é a mãe dos deuses e a mãe dos mundos que é Réia, que depois vai ser contemplada por Crono, que é a inteligência divina manifestadora, não é a inteligência divina criadora, que é Zeus, que é a inteligência ou o intelecto demiurgo, que está já no mundo de baixo, como o Patrick falou, já logo, não de baixo, mas logo abaixo, que é o mundo das águas de cima, que é o mundo espiritual, o mundo que na Kabbalah é chamado de Briá. Bom, concluindo, esse é um dos elementos da dificuldade do diálogo entre as grandes tradições espirituais. Então, eu paro e o Cacá, o Patrick, que continuam. Bom, o Américo abordou essa diferença de diálogo devido a graus diferentes de percepção do que a gente está chamando aqui de mito de origem, e devemos dizer aqui que essa palavra mito, no sentido que eu estou colocando aqui, no sentido mesmo de arquétipo de uma verdade, arquétipo de uma ideia verdadeira. Então, pelo que eu compreendi do Américo, ele traz uma primeira dificuldade que é justamente de estar-se na mesma frequência ou no mesmo nível de percepção dessa origem. Então, ao mesmo tempo que nas nossas falas eu pude perceber, principalmente na expressão final do Patrick, quando ele faz as analogias também com a Kabbalah, com o judaísmo, como que há uma mesma ideia. Por outro lado, o Américo nos orienta a perceber que, sim, há uma mesma ideia, mas há graus de percepção que muitas vezes dificultam o entendimento dessa mesma ideia. Mas os princípios que estão postos nessas tradições, eles são os mesmos, a mesma essência. agora eu vou colocar aqui um abismo maior de percepção que ocorreu a partir do século XVI, que desespera também a níveis de consciência. Mesmo entre a diversidade cultural dos povos ditos americanos, os povos de Abiyala, Abiyala é como essa terra era chamada, essa América do Sul, era chamada antes de ser chamada de América do Sul, mesmo entre as raízes aqui, entre nossas raízes aqui, nós tínhamos aí pelo menos alguns milhares de povos de culturas, línguas e percepções diferentes aqui. E esses milhares de povos, de culturas, de línguas, de visões de mundo também diferentes e algumas complementares, tinham também como pontos de diferença os níveis de consciência. Algumas culturas podemos dizer que tinham a sua dimensão consciencional ainda numa qualidade de percepção mais instintiva. outras culturas numa qualidade de percepção mais ainda numa dimensão sensória emocional, numa dimensão emocional que dificultava, vamos dizer assim, apreender determinadas concepções. e mesmo entre as raízes daqui, então, a visão de mundo que eu coloquei anteriormente, ela era multifacetada do ponto de vista das percepções. Por exemplo, o povo andino, o povo Aymara, Quechua, os povos dos Andes, os Incas, que necessariamente não eram um povo, mas eram um grupo sacerdotal, eles vão ter também a mesma ideia dos três mundos, mas quando eles revelam a concepção deles, é uma revelação que tem uma abrangência, um fulgor, uma beleza, que quase chega a ser diferente da mesma concepção dos três mundos, da Tração Tupi, mas o alinhavamento é o mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que colocar aqui também os diferentes níveis de consciência para apreender essa ideia de origem das culturas, que isso vai, com o passar do tempo, também colaborar para haver conflitos, conflitos de entendimento que vão levar também a cristalizações de determinadas ideias que vão gerar outros conflitos e que vão gerar também uma diversidade de linhagens, falando aqui da cultura das Américas. Por outro lado, também, antes da chegada dos colonizadores, dos portugueses, dos franceses, dos holandeses no século XVI, nós vamos ter também uma outra ordem de conflitos que já não é nessa dimensão da sensibilidade e amplidão de percepção. Já é numa dimensão mais, como eu posso dizer, numa dimensão mais superficial, numa dimensão mais aparente, que aí vai se tratar também de diferenças baseadas naquilo que, na cultura tupi, nós vamos chamar de atenção consencional. É uma expressão um pouco difícil de explicar, porque, na cultura tupi, alguns sábios dizem que existem três tipos de atenção no que se refere à consciência, e alguns povos ou pessoas estão mais sentadas num tipo e outros povos ou pessoas vão estar sentadas mais em outro tipo. Na tradição tupi, o que que são essas três atenções. A primeira atenção diz respeito a uma certa influência solar, a uma influência do sol, que vai ser chamada aí, na língua tupi, de diguacuá, que é uma, traduzindo assim, até numa linguagem mais da psicologia, que é a atenção objetiva, é a maneira que a consciência percebe a partir daquilo que é palpável, daquilo que é objetivo, daquilo que é perceptível como um dia, ou, traduzindo de uma maneira melhor, daquilo que é perceptível pelos cinco sentidos, daquilo que é dito como objetivo. isso vai gerar um determinado tipo de atenção consencional, vai gerar um tipo de pessoa e, consequentemente, um tipo de cultura baseado no reconhecimento de ideias e coisas, desde que elas sejam também palatáveis pelos cinco sentidos. e isso é chamado de solar numa ideia mais metafórica, por conta do dia, aquilo que é visível a olho nu, aquilo que é perceptível pela claridade do dia. E aí você vai da existência, segundo essa sabedoria, a povos, culturas e pessoas que têm essa dominância no seu tipo de percepção, a dominância daquilo que a gente chama de objetivo, mas também a dominância daquilo chama de uma ordem exterior, uma dominância naquilo que é mensurável, uma dominância naquilo que pode ser discriminativo, que pode ser começo, meio e fim. Isso a gente chama de uma atenção concessional, que a gente vai dar o nome de de iguacuá, que é pessoas que têm uma uma ênfase no solar, na percepção solar. Mas aí os antigos sábios dizem de um outro tipo de atenção, que é jazuká, que é uma atenção, que é um tipo de percepção mais lunar, que desrespeita aquele tipo de percepção da consciência que consegue ver através da noite, que é um tipo de consciência mais subjetiva e mais mais abstrata, mais que consegue perceber determinadas nuances abstracionais, que tem na sua maneira dominante de perceber a qualidade de perceber a penumbra, a sombra, a noite. e aí são consciências mais lunares. Consequentemente, essa tradição é mais feminina. A primeira atenção é mais masculina. Entendeu? E isso vai gerando pessoas que vão, pessoas e consciências que às vezes não se entendem. Aquelas que são eminentemente solares não entendem aquelas que são eminentemente lunárias. E tem um outro tipo de atenção, que é a terceira atenção, que é rara, que é muito rara, que eu acho que tem a ver até com a transdisciplinaridade, porque esse terceiro tipo de atenção é aqueles que têm o Sol e a Lua fundidos, é as tradições de Lua cheia, é a atenção que tem, por isso que a Lua cheia é cultivada pelos grandes pajés, pelas grandes culturas, porque a Lua cheia nos inspira, a Lua cheia nos inspira a fundir, a unificar as atenções, e essa terceira atenção é a atenção da síntese, daquelas pessoas que têm a capacidade de ver na luz do dia e na luz da noite, na sombra do dia e na sombra da noite. Então, o fato de nós termos diferentes dominâncias de atenções gerou diferentes níveis de consciência, alguns mais abrigentes, alguns mais limitados. e quando o Américo põe e traz essa questão, ele traz essa supra-dimensão do mundo do alto que nos ajuda a perceber quantas nuances que tem ainda nesse mito de origem. Eu queria ficar por aqui por enquanto. pegar o bastão do cacá para colocar dois pontos, um que é bem parecido com esse do cacá e um outro que talvez mais histórico. O ponto mais parecido com esse do cacá coloca de facto essa questão da cosmovisão. de vocabulário, de uma questão de cultura. Para usar de uma metáfora, a mapa é a mesma, porque o ser humano é sempre o mesmo. O que pode diferenciar é que o paisagem ou o processo individual vai ter algumas diferenças. de uma tem que, quando essa viagem vão olhar mais o céu, outras vão olhar mais a terra, outras vão olhar mais as plantas, outras vão olhar mais os animais, mas de qualquer jeito, é a mesma mapa e a mesma viagem. a diferença entre cultura e tradição, é uma questão de fundamentos. Então, falando disso, por exemplo, na tradição occidental, temos essas mesas dimensões que trazem atenção, mas lá são quatro. Mas de facto, é muito parecido. A primeira dimensão da tradição occidental, por exemplo, isso, você imagina nos textos, mesmo taoístas, por exemplo, a tradição oriental, faz a mes do coisa, com o I Ching, por exemplo, ou a tradição occidental, a cabal, se você lia o texto, se você percebe o mundo, tem o primeiro lugar ou sentido literal, ou sentido histórico, o que caca falou de dimensão objectiva. diurno, as coisas são assim, porque uma identifica são quantos objetos, são entendimentos externos, é o primeiro nível. Então, por exemplo, o povo ébraico, através do objeto real ou mar vermelho, que se abri, o Cristo, é uma pessoa histórica, etc., no sentido literal. não faz argumento de valor que um seja melhor que o outro, porque tudo é interregado. O segundo sentido, o segundo nível de entendimento é allusivo, allegorico ou analítico. Então, podemos sobre essas perceptions, colocar uma certa análise, um certo julgamento, através dessa dimensão faz parte do primeiro ponto também do caca, essa dimensão solar, que seja o plano histórico-littéral ou o plano analítico, allegorico, elusivo, os dois são interregados com a dimensão dívida, com a dimensão da consciência. São duas separações, duas nuances, mas que falam pouco dessa dimensão solar do caca. O terceiro plano é o sentido analógico que vai oferecer uma prioridade de sentido e uma dimensão sintética e integradora. Mas para atingir esse lugar, e por isso que caca é muito mais raro, você precisa de uma experiência interior real, você precisa de que se chama na tradição occidental um segundo nascimento, para, de facto, abrir um link com a dimensão do inconsciente e a dimensão da revelação. Porque esse processo integrador é associado com o caminho interior. O caminho interior é simples direção da unidade. Então, tem o terceiro sentido e o quarto sentido que, com certeza, é implicito na tradição do caca, tem uma quarta que, com certeza, existe no jeito muito mais subtil, e o sentido segredo que é a experiência íntima do caminho interior. Tem um segredo, tem cinco representações, mas tem uma dimensão que o Américo colocou também, que é o mistério mesmo. E esse mistério é inaccessível se você não tem experiência disso. Então, tem três dimensões que são mais fenomenológicas e uma que é de fato totalmente associada com a experiência para a transcendência, a metá física. É claro que isso faz parte dessa cosmovisão que fala de três mondes, mais essa dimensão do mundo divino, e de fato essas catégorizações operem essas mesmas dimensões, porque de fato somos numa jornada intérieure, temos consciência ou não disso, e vamos ter um certo posicionamento ou um entendimento associado com o lugar onde estamos, dessa jornada intérieure. Então, isso é para fazer o livro com o caca e o Américo. Mas voltando sobre minha própria palavra do idade de médio do século 12 e 13, essa ruptura é fundamental na tradição occidental, mas que impregne muito as outras culturas do mundo, que seja oriental, africano, aqui as tradições dos povos de Américo do Sul, o que acontece no século 13 é que o sentido dessa dimensão de globalidade se perde. Tem uma ruptura, tem uma séparação fundamental, e essa séparação fundamental, ela vai ampliar esse processo da décida, esse arco da décida. Somos de fato mais e mais identificados com a quebre, com a matérialidade do mundo extério, a objectividade extérieure. Isso se chama o idade de ferro na tradição da Grécia, isso se chama o Kali-Yuga na tradição da Índia, isso se chama do sufismo no exil occidental, etc. O que é isso, é que o link entre consciente e inconsciente, entre révélação e o mundo e o mundo extério se corta. E pouco a pouco tem uma dominância, uma separação que vai na direção do mundo extério. Tem vers que se ampliam e que vão criar mais e mais um lugar que se chama agora o inconsciente, mas de fato tem um inconsciente que é cheio de tudo, o inconsciente não é nada, é o inverso, e com isso, com essa ampliação dos vers, da ocultação do nosso link com nossa fonte original, somos mais e mais perdidos. Então, o mundo moderno é um mundo de perda dos sentidos, de perda de orientação, e com isso, o que vai aparecer? Vai ter muitas ilusões, tem a ilusão materialista, tudo é material, por exemplo, tem algumas ilusões assim na ciência, não significa que a ciência seja, claro, materialista, mas quanto a ciência da epistemologia, chamamos o positivismo, que é um sens moderno, o monismo materialista. Por exemplo, no tempo de Descartes, o dualismo, o resquenitense e o sexo são isso, elas já abrem um pouco a perspectiva interior, mas muito pouco, porque o resquenitense já não tem nada a ver com o espírito e a alma do passado. então tem uma ilusão materialista, considerar que, bom, temos um corpo e tem nada mais que isso, a única realidade é que nós percebemos com os órgãos dos sentidos, essa questão que a cara colocou, etc. Temos também uma ilusão espiritualista, tudo é associado com a vontade de Deus, somos objetos da vontade de Deus, e tudo é assim e assim vai. Temos uma ilusão sincretista, que é uma terceira ilusão, porque não é porque você adiciona dois meridianos, dois signos, dois odios, dois apóstolos, dois trabalhos de Hercur, que você pode fazer a junção de tudo isso, porque se você não entende o sentido profundo de tudo isso, você pode fazer confusões enormes. Então, em realidade, esse processo da décide, esse processo da queda, que no plano moderno colocou tudo no plano da materialidade, a única realidade imatériale, vai criar essa ilusão. Por exemplo, eu trabalho muito com sonhos, tem uma certa ilusão materialista dos sonhos, por exemplo, alguém poderia com certeza concordar totalmente comigo, ele trabalha também nesse vejo, quando você sonha de seu pai, ou que faça uma pessoa intrasse normal nessa ilusão materialista, bom, então você sonha de seu pai, vamos falar de seu pai, quais são os problemas que você tem com seu pai, mas você não vai geralmente entender que o pai é simbólico, e que não se fala tanto do pai extérieur, mesmo se com certeza pode ter a ver, que do pai intério, mas esse lugar é desconexido, então, em geral, não se questione sobre o pai intério, porque o que é um pai intério, é nada, porque essa dimensão mais profunda é perdida, então, a dificuldade que nós temos, ela é muito interligada com todas essas questões, de diferentes niveis de realidade, de onde nos estamos, em geral, a sociedade moderna, o processo individual, é muito interligado com a materialidade, então, o sentido profundo da vida, o sentido profundo de nossa sensação, o sentido aqui agora da época, agora, o sentido profundo de minha própria vida, onde eu vou, é complicado, então, como as pessoas se perdem nessa direção, a única compensação e a materialidade, então, é a busca d'odiniere, é a busca do poder, é a busca de não sei o que, sem julgamento, por favor, não são julgando nada, faz parte da nossa realidade, ou é a ilusão espiritualista, então, tudo isso é totalmente louco, não faz nenhum sentido, então, a única coisa é de, ou, é claro, que eu sou muito eu acredito mesmo em Deus, é mais que evidente, mas tem uma ilusão, também, nisso, porque Deus é de se encontrar na profundidade de nossa jornada, nossa missão divina, ela é de criar esse link, voltando nessa direção original, que a dimensão divina, estar em mesmo tempo do céu e da terra, essa é nossa missão, por exemplo, que se tem de muito na traição, da medicina chinesse, o ser humano, ele é intraseretário, com certeza, tem a mesma valor, as mesmas visões da tradição tupi, mas nós perdemos, se linkam à terra, porque tem uma dimensão da materialidade que sai da realidade material, e tem uma visão espiritualista, uma ilusão espiritualista, porque criamos uma falsa adora-nos aos anjos, ao beseg de dior e não ao divino, tem todas essas questões que são associadas com a perda profunda de sentido no mundo moderno. e aí Obrigado.